Amigo Santos Armeiro, em mais um acabamento de uma pistola que foi feita em customização. Foi feito esses cortes, é o Embel 380, é uma pistola inclusive das primeiras Embel que saíram. Foi feito a alça e a massa. Basta na alça? Foi feito o cromo duro, tanto da pistola como dos carregadores. Foi feita uma mola freio, conhecida como mola dupla. Essa pistola 380 tem recuo de 22. Ela trabalha parada na mão. Foi feito o ramo, foi feito o alinhamento completo, puro do gatilho. Pronto. Então, é um trabalho que eu gosto, que eu amo fazer com o modo da situação que eu gostei, na realidade. Usar o carinho pelo pedaço de ferro, que na realidade é um objeto que lhe traz prazer, porém é demorado. Graças a Deus eu tenho muito certeza. Essa aqui está praticamente quase um ano na minha mão. Saindo agora. Já foi dado pra mais de 200 disparos. Vou fazer esses estilos agora, pra na realidade soltar o vídeo dela no Youtube. E vou fazer um disparo agora. São 15 munições recarregadas e 15 originais. Vai fazer um disparo eu, o Cezinha e o Vale. Vamos lá. Tudo primeiro. Faz cinco, viu? Como vai passar? Tudo primeiro. Não enganchou. Perfeito. Não tem recurso. Tem recurso é. Tem recurso é. Munição original. Por aí não são munição muito nova. Munição Gol e Munição Oswaldo. É isso aqui que me faz na realidade ser feliz. O trabalho desse aqui me faz felicidade. Isso aqui é do meu irmão Balto, o agente penitenciário. Balto para o seu material. Um abraço meu irmão.